Fala família, tudo bom? Vim aqui na praia agora com Santinha A gente veio na praia da Undina E agora vai começar a chover Já avisei aqui que vai dar um estouro pra ninguém se assustar Valeu galera Aqui é a praia de Undina galera Eu estudei no colégio ali chamado Instituto Social da Bahia ISBA Estudei aí minha vida inteira Morei aqui nesse bairro da Undina Até os meus 20 anos Aproveitei um domingão aqui pra dar uma voltinha de brutos Com Santinha E olha que delícia É um misto de chuva com sol Mas deu Deu pra gente fazer as coisinhas aqui Deu pra gente aproveitar Eu queria aproveitar esse vídeo aqui pra falar Deixar algumas coisas claras Tá pessoal Sobre as promoções Lembrando A promoção do capacete É até 5 de setembro Tá Assiste esse vídeo aqui Quem tem dúvida E vou deixar claro o seguinte A promoção da Downtown A scooter da Kinko Lá na Guimarães Guimarães tá fazendo a promoção massa A Downtown saindo a 20 mil reais Downtown 300i Só que esse valor é a vista pessoal A vista Não é a prazo nem financiado É no pau a vista Certo? O desconto é de 3 mil reais Tá Não tem como a gente fazer Uma promoção Dando 3 mil reais de desconto Sem ser a vista É a vista Então pra deixar bem claro pra galera Se for lá pedindo 20 mil reais E dividindo o cartão O financiamento não rola É 20 mil reais A vista Se for dividindo o cartão O financiamento É 22.990 Ok? Deixando bem claro E a promoção do capacete Até 5 de setembro Ou até terminar os capacetes Tá Já foram 3 né Parece que Por enquanto 2 Tem um que vai segunda-feira Comprar uma moto Já falou comigo Se ele concretizar Então só vão faltar 7 capacetes E lembrando Além do capacete que você ganha Comprando qualquer moto na Guimarães Seja seminova ou zero E tem que ser meu inscrito Tá Não adianta chegar lá na hora E se inscrever Que eu vou ver Tá Tem que ser inscrito antigo Tem que ser inscrito já Já de tempos Se se inscrever Quando chegou lá Eu tenho como ver E aí não ganha nada Essa promoção Eu não quero angariar inscrito não Tá É uma promoção de presente Para os meus inscritos Se chegar lá na hora Se inscrever Eu vejo Não ganha nada E essa promoção E essa promoção No seguro com a BNP E lembrando galera A BNP não é seguradora É uma corretora de seguros Os caras da BNP vão encontrar A melhor seguradora Para vocês Você tem que ter uma corretora De seguros Para poder fazer seu seguro Você não faz seguro direto Na seguradora Você precisa de uma corretora Para intermediar Ok E aí o Renan e o Jonas Eles resolvem tudo Para vocês Além de corretor de seguros A BNP Corretora de seguros A BNP também É corretora de consórcios E eles também estão Com o consórcio Picolé Chuchu Lindo Para quem quer comprar Uma moto linda No consórcio Picolé Chuchu Os caras estão lá Agora com o consórcio Picolé Chuchu Eu já estou no consórcio Tá De uma Tracer GT Vocês sabem o que Que é lobo solitário O lobo solitário É a designação De um cara Que viaja sozinho De um cara Que não tem motoclube O cara Que gosta de viajar Solo O cara Que não Realmente não se apega A nenhum grupo Ou nenhum motoclube E não quer dizer Que esse cara Ele tem aversão A motoclube De forma alguma Eu já fui lobo solitário Por muitos anos É um cara Que viaja sozinho É um cara Que não viaja em grupo É um cara Que não tem motoclube Não tem motogrupo Ele não segue bandeira Nem escudo Nem nada É um cara Que curte viajar sozinho Existem muitos Lobos solitários No Brasil E no mundo E esses lobos solitários Não Isso não é Regra Mas muitos Mas muitos lobos solitários Tem Boas relações Ou ótimas relações Com motoclubes Eles só preferem Não se envolver Em motoclubes Por exemplo Eu entrei nos Inglórios Sendo lobo solitário Porque eu gostava Muito dos caras E eu gostava De rodar com eles Mesmo sendo lobo solitário A gente rodava Fazia algumas viagens curtas Acabei me apaixonando Por eles Pela família E decidi Sair Das viagens solo De ser lobo solitário Para entrar no motoclube No motogrupo E me tornei um Inglório Mas existem também Muitos lobos solitários Que não querem entrar em motoclube Mas são próximos São amigos de motoclube De motogrupos Tem uma relação profunda E E de amizade mesmo E de E de companheirismo Mas não querem Usar Um escudo Não querem usar Um colete Não querem usar Nenhuma Identificação De nenhum motoclube Isso é ser Lobo solitário Não tem nada a ver O cara ser lobo solitário Não gostar de motoclube Ter aversão a motoclube Não tem nada a ver Muito pelo contrário Conheço vários Lobos solitários Que Tem ótimas relações Com motoclubes Motogrupos E também Lobos solitários Assim como eu Fui Um período longo Que se tornaram Membros de motoclube Ou motogrupos Tá Tem muita gente aí Eu vejo muita vantagem Em ser lobo solitário Mas também Muitas desvantagens A vantagem de você ser lobo solitário É que você não tem Compromisso Porque todo motoclube Você tem que Assistam esse vídeo aqui Para vocês entenderem O que é um motoclube E a importância De um motoclube Ou motogrupo Mas você Como um lobo solitário Você não tem compromisso Você não tem que seguir Algumas regras Que os motoclubes Muitos têm estatutos Existem regras A serem cumpridas Regras de conduta E o lobo solitário Não tem isso O lobo solitário Ele segue as próprias regras E ele também arca com isso A grande desvantagem Ao meu ver De ser um lobo solitário É você não ter o suporte Que um motoclube Ou um motogrupo lhe dá A questão da família Galera Quando você tem um motogrupo Um motoclube Ou uma família Você pode ter o problema Onde for Os caras vão lá E eles salvam Você pode até ter Os problemas pessoais A família está lá Do teu lado O motoclube Em resumo é isso É família Você tem uma família Para poder contar A todo momento Mas Sendo um lobo solitário E tendo Uma ótima relação Com o motoclube Acaba dando no mesmo Porque muitos motoclubes Acabam dando Suporte Apoio De todas as formas Que vocês imaginarem A lobos solitários Que são amigos Dos motoclubes É isso Só queria Só queria dizer Para vocês Assim Lhes informar O que é O lobo solitário Esse termo Lobo solitário Existem muitos No Brasil Mas acredito que Esses muitos Têm ligações E laços profundos Com motoclubes Tá bom Deixa seu comentário Aqui Eu quero saber Se você também É um lobo solitário Se você já foi Um lobo solitário Ou você quer ser um lobo solitário Ou você quer ser um lobo solitário Deixa aqui seu comentário Tá bom pessoal Não esqueçam De participar Das rifas Do canal www.chicosepulveda.com.br Estou rifando Um monte de moto A rifa Mais cara Até o momento É de 40 reais Tá bom Deixa seu joinha Se inscreve No canal Eu vou pedir Para vocês Deixa seu joinha É muito importante E clica No maldito sininho Se você já é meu inscrito Me ajuda Clica nesse sininho Para você receber as notificações Vídeos todos os dias Às 7 da manhã Tá bom Não esquece de clicar Nesse sininho aí É muito importante galera Porque vocês vão receber As notificações Dos vídeos Todos os dias Tá bom Quem é da família Clica no sininho Um beijo E até amanhã Valeu Beijo a todos os lobos solitários Do Brasil